Música 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 Vai, tá gravando Música Vai, tira Pega, leva pra sua casa Música Música O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não vou dizer isso não. O que aconteceu? Aí galera, não deu pra pegar a bicicleta lá, aí tipo assim, pra mim não... Porque tipo assim, eu gosto do dinheiro que eu quero gastar. Aí o que aconteceu? Aí eu pensei assim, eu vou comprar uma tinta pra minha bike pra pintar ela em umas peças aí. Mas tipo assim, eu nem comprei muito as peças, sabe? Eu comprei o que eu precisava mesmo. Aí o que acontece? Você já passa no canal do Pedro que vai tá aparecendo aqui embaixo. Vai tá saindo vídeo de hoje lá também. Aí você já corre lá, assiste lá e o que acontece? Eu acho que é isso mesmo, né? Me segue no canal que vai tá aparecendo aqui. E o do Pedro vai tá aparecendo aqui também. Divulgo o meu também, né? E o do câmera? Só que tá fazendo horrível pra caralho. Aí é isso galera, é... Fica com a... Acho que é isso, né Zé? Fica com a ediçãozinha do vídeo aí. 3, 2, 1 e... Um candidate. Tchau, tchau. Tchau, tchau... Um 관 pra cá... Tchau, tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Eu tô tão emocionado, emocionado não, é, sei lá como eu posso dizer, porque, tipo assim, eu tô gravando até debaixo de chuva pra vocês, é que não é mentira, olha ali, ó, tô gravando debaixo de chuva pra trazer conteúdo pra vocês aí, e é isso, eu quero que vocês, é, divulguem o canal pro seu pai, pro sua mãe, pro seus amigos, pra geral aí, entendeu? Aí que que acontece, é, ah, outra coisa, já se inscreve no canal do, do, do Pedro aqui, ó, vai tá aparecendo aqui, o caminhão vai caindo, aí que acontece, é, nós combinou aqui pra fazer, tipo, um, como é, como é que é, Zé, escolhe aí, Pedro, escolhe aí, aparece no vídeo, Zé. Salve, galera. Que era, como é que é o negócio lá do, vai tá, tipo, saindo um quadro novo no meu canal, é, ué. No caso de desafio, tipo, de x1 entre o Vitinho, o Vitinho vai tá, o Vitinho vai tá participando dele hoje, vai tá abrindo no quadro comigo, vai lá no meu canal, confere lá que você vai tá entendendo sobre o vídeo, é um caso de desafio que eu criei no meu canal hoje, que vai começar a gravar daqui a pouco. É, já se inscreve lá no canal do dia lá, e... Vai dar aí na descrição, ou vai tá aparecendo aqui agora, e... É, aparecendo em qualquer lugar, aqui, vai, vai tá aparecendo aqui. Aí, o que que acontece, é, aí é isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui, like, maroto pra nós, e é isso, valeu, falou, e puu. É nóis. É nóis.